No programa de hoje, a mulher que coloca vagabundo no seu devido lugar. Ela trabalha com a lei, meu rapaz. Cinco vezes eleita uma das melhores delegadas do Brasil. Eu vou ensinar as mulheres não serem vítimas de crimes. Com vocês, doutora Raquel Galinati. Fala, doutora. Tudo certo? Tudo certinho. Tudo tranquilo? Tudo mais ou menos tranquilo. Essa doutora é brava, hein? Ela tem... Você não sabe quando você chega lá no ADP e você encara a doutora. É? Ela é muito simpática. Ela é muito simpática. Assim, quando está trabalhando ela... Agora o ADP lá em Brasília, né? Sim, é em Brasília. É, porque agora eu sou diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Então o meu trabalho é lá. O que é a Associação dos Delegados de Polícia? O que são os... Todos os delegados? Do Brasil. Eles elegeram alguns delegados para representá-los. Então a gente defende os delegados. O que você achou do negócio aí que agora a Polícia Militar vai também poder fazer um trabalho que antes a Polícia... Só é no Estado de São Paulo. Eu vou simplificar. Simplificar. Não é uma luta corporativista como eles estão colocando. Ai, as polícias estão brigando entre elas. Não é. É uma insegurança, uma instabilidade para a população. Porque imagina alguém... O policiamento ostensivo preventivo... Aliás, eu quero tecer aqui minhas homenagens aos policiais militares que estão combatendo o crime diariamente. Mas mesmo assim, está insuficiente o número de policiais militares na rua, visto que a gente não pode sair aqui na Avenida Paulista. Tem vagabundo que vem aí roubar o celular, correto? Mas aumentou bastante, hein? Aumentou. A gente grava na rua aqui, né? O fuzil faz a rua. Vendo aqui, está bem policiado. Mas é lógico que tem ainda muito assalto de celular. A gente vê roubo, inclusive, quando a gente também está na rua. Exatamente. Então, mas para o cara entender é o seguinte. O policial vai lá, tem alguém fazendo alguma coisa, roubando o policial, ele prende o cara, leva para a delegacia. Aí entra o papel do policial civil. Exatamente. Que vai fazer a investigação do negócio. E aí o que acontece? Se a gente tivesse o policiamento ostensivo preventivo reforçado, obviamente seriam menos crimes que iriam até as delegacias. Então o raciocínio também é o contrário. A atribuição que está lá na Constituição é que a polícia militar fica de forma ostensiva impedindo o crime acontecer e a polícia civil investiga após o crime ter acontecido. Quando se dá algumas atribuições fora da lei para a polícia militar, a gente causa vários problemas, inclusive ajudando a bandidagem. Amanhã ou depois ele entra com uma ação de nulidade porque os atos ali praticados por uma polícia que não tem legitimidade para fazer, ele vai anular. O que a gente viu, né? Vai na justiça e ele ganha. A gente não viu até alto escalão com todo o processo anulado porque houve ilegalidade procedimental. Então quem que ganha com isso? Ninguém. Então a gente quer dar essa atribuição, quer alterar, então a gente tem que ter respaldo na lei. Porque a polícia, a polícia ela está ali para proteger a população, proteger a sociedade, investigar crimes dentro da legalidade. Sabe por quê, Emílio? Seria muito fácil se a gente pudesse prender um bandido, porque a gente sabe que aquele cara é bandido. Entendeu? É muito fácil. E aqui é solto no Brasil. Você vê o cara cometendo, ele rouba o celular, no final alguém vai soltar ele muito rápido. Sim, mas sabe por que seria muito fácil? A gente ia lá na casa do cara, arrombava a casa, a gente sabe que você é o criminoso, já era. A gente está violando toda a legalidade. Agora, para que a gente possa ter o cara preso, encarcerado e responder sem uma anulidade nesse processo, a gente tem que respeitar a lei. O que está escrito, né? Exato, porque daí não existe defesa para soltar o cara. Muito bom. Autonomia. E você acha que um dia vai mudar, doutor, esse monte de código? São cinco códigos, execução penal, código disso, código... Você acha que uma hora vai mudar isso, ou eles vão sentar e falar, não, realmente, vamos sentar nesse problema e vamos resolver isso? Ou não, vai ficar isso o resto da vida? É, eu acho que assim, a gente tem dois códigos, né? Dois códigos, que é o código de processo penal e o código penal. As leis penais extravagantes são muitas. Eu acho bem difícil colocar num código só, porque cada dia é um crime diferente, né? Então, assim, são vários crimes que são necessários, assim, termos, leis, para que a gente possa incriminar aquela conduta. Então, eu percebo que o que a gente precisa seria a eficácia de cumprimento da pena. Então, mas, por exemplo, tem a lei. Aí, de repente, um juiz vai lá e dá a sentença do jeito que ele acha, do jeito que ele interpretou aquela lei. Ah, e não é lei. É a lei do juiz, não é a lei que é a lei, que quer para todo mundo. Então, você não sabe direito. Hoje em dia, meu, ninguém sabe direito. Subjetivo. É muito subjetivo. Se você chega lá e você fala, ah, eu acho que esse juiz, ele não vai dar essa pena e esse vai dar. Então, você fica louco. É louco, cara. A população fica... Então, é isso que... Não tem regra. É, exatamente. Não tem lei. Não tem lei. Perfeito. Isso que você está falando perfeito. É uma insegurança. A gente não sabe se um processo nosso, qual vai ser o resultado, porque a gente não tem, previamente, algo que respalde. A pessoa não comete o crime porque está escrito, não comete esse crime porque você vai ter uma pena de tantos anos de prisão. Então, você não sabe que ato vai ser um ato criminoso e se a gente deixa uma interpretação muito larga a encargo de um juiz, do Poder Judiciário. Isso eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que ter algo mais pragmático, algo mais sólido em relação a interpretar e ler a lei. Delegada, você estava falando da questão do policial militar e eu tinha acompanhado uma pesquisa que poucas pessoas estão querendo ser policial militar. E aí eu ia até perguntar isso, porque assim, aí você não pode reagir, você vai ter uma câmera, você tem audiência de custódia, você ganha mal. Aí depois, se você faz alguma coisa, a imprensa vai avacalhar com você. Isso também está contribuindo para as pessoas, falar assim, não, não quero entrar nisso aí, porque o que eu vou ganhar com isso? Aí sobra só aqueles que têm a vocação mesmo. Como é que arruma esse problema do policial militar? Aí eu acho que vocês, como líderes em comunicação, formação de opinião popular da sociedade, a sociedade tem que mudar um pouco e não deixar como culpados pela violência urbana o policial que está ali como escudo entre crime e sociedade. É um custo muito alto você ser um policial, ser julgado, ser colocado em xeque, a sua atribuição ser colocada em xeque, como se você estivesse ali praticando um crime. Na realidade, o policial está pondo a sua vida em risco para proteger a população. Então eu acho que tem que ter uma nova leitura, eu acho que a gente já está caminhando para isso. Muitas pessoas já estão percebendo quando vítimas, infelizmente... Infelizmente, infelizmente... Mas você sabe o que é ruim disso? O ruim é que essa é a lei da ação e reação. Porque isso aí é ação e reação. A população, ela vê tanta arbitrariedade, tanta bobagem, tanta coisa ruim que... Quer fazer justiça, posso passar a mão. Você vê no Rio de Janeiro aquela turma que se juntou, né? Exatamente. Para pegar os bandidos. Exatamente. Porque é impunidade. Eu estava lendo essa semana e eu queria a sua opinião, doutora, pelo seguinte. O pessoal cria uma empresa para vender em redes sociais. No caso da reportagem que eu estava vendo, era Facebook e Instagram era no Meta. Porque aparentemente você só precisa ter um meio de pagamento válido. Aí você cria uma loja. Só que é uma loja fake. Você fala que vai vender celular, tudo bem mais barato. Acontece que o pessoal manda dinheiro, porque é um anúncio oficial da rede social. Você paga a publicidade e some com o dinheiro. Pelo que eu vi, a rede social não é responsabilizada por isso. E aí? Porque de certa forma, quando você vê alguma coisa oficial dentro da rede, você supõe que aquilo tem algum respaldo. Como que estão esses casos? Porque tem crescido muito, né? Esses golpes. É, primeiro que a bandidagem, ela migra, né? Ela viu a facilidade ali para poder praticar crimes muito mais rápido, de forma muito mais rápida, através das redes sociais que entram na casa das pessoas, entram no sonho das pessoas. E aí eles vendem de forma fraudulenta, criminosa, produtos que nem existem. Eu acho que no caso a responsabilidade criminal é meio impossível, assim, a gente colocar criminalmente a responsabilidade na plataforma. Mas no âmbito de indenização, uma responsabilidade civil, eu não vejo problema em responsabilizar essa plataforma. Eles têm que ter mais cuidado do que... Imagina, colocam um bando de quadrilhas ali, de estelionatários nas redes sociais, eles vão vendendo, vão roubando a população e a rede social fica isenta. Porque eles ganham também, né? A rede social ganha. A gente precisa... Falava isso, a reportagem que movimentou não sei quantos... E por isso que a gente precisa de mais regulamentação em relação à responsabilização das redes sociais à divulgação de produtos. É diferente de conteúdo ali, são produtos vendidos. Eu vou processar todo mundo que fica me xingando. Vocês vão ver, vocês vão ver a hora que tiver a... Que a doutora estiver nas leis, a hora que vocês estiverem nas leis, vocês que ficam aí xingando, me xingando, vou processar todos. A gente tá montando um ar, esquema gigante. Se preparem, calma, 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 um time maravilhoso deles. Engraçado, eu não vejo o povo te xingar, Emílio. Muita gente. Eu vejo o povo elogiar. Não, muita gente. Opa! Eu tô todos um por um. Exato. Cabeça de bichão. Cabeça grávida. Parece que tem alguma novidade do caso Robinho. Opa. É isso? É um break? Então, um break pra quem está no rádio, você que está acompanhando a gente no rádio, muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Reginaldo vai fazer um break rápido aí. Vai lá, Reginaldinho. Muito bem. E o caso do Robinho diz que tem alguma novidade? É isso? Hã? Ah, já... Não, a gente continua nas plataformas. Isso aqui é 70 mil. Eu pensei que eu tô aqui numa conversa. Fica à vontade. Então, agora o Robinho tá lá no Tremembé 2, que é a chamada cadeia penitenciária dos famosos. Isso aí. Ele tá numa listinha ali pra poder trabalhar. E ali o trabalho é dentro da penitenciária. Reforma de carteira escolar. Bola. Vaso sanitário. É, costura. Costura de bola. É, uma série de... É... Profissão. Uma série de... Trabalhos. Trabalhos que ele pode executar. E cada três dias de trabalho ele teria um dia de remissão da pena. Ele ainda tá nessa fila pra poder trabalhar. Mas a novidade é que já jogadores de futebol... Já marcou dois gols pelo time. Já. Já. Jogando bem lá. É um artigo de cobertura. Jogando master. Exatamente. Ele já tá jogando futebol. Frequentando muito as reuniões religiosas, né? Que tem ali na penitenciária. Jogadores de futebol do time da nossa seleção brasileira já foram, inclusive, visitá-lo. Não sei assim de cabeça quem foi já, mas já teve essas visitas. Ex-jogadores, na realidade. Entendi. Contemporâneos. Ele tá ali, aguardando. Tá preso na penitenciária Tremembé 2. Você acha que ele vai sair antes? Eu acho que esse clamor popular, de forma positiva, deixou os julgadores mais duros ao analisar o caso concreto do Robinho. Eu acredito que ali não teve facilidade pro Robinho, não. E pro Daniel Alves? Daniel Alves, ele tá, tanto a acusação, o Ministério Público lá de Barcelona, né? Da Espanha, como a defesa, o assistente de defesa da acusação. Não defesa dele, acusação. Eles recorreram pra que ele continuasse respondendo preso. Mas não tiveram sucesso. A corte lá de Barcelona entendeu que não existe risco de fuga, que era justamente por isso que ele estava previamente preso. E ali ele teve que entregar os dois passaportes, o brasileiro, o passaporte espanhol. Toda sexta, toda segunda-feira, ou a segunda é sexta, Emílio, ele tem que estar na corte de Barcelona. O telefone dele, celular, ele entregou o número e ele tem que atender a qualquer chamado. Ele está sendo monitorado dessa forma. Pra não fugir, né? Pra não fugir. Foi fazer compras. Ele vai ficar o quê? Uns quatro anos em cana? É. Você achou justa essa pena ou você acha que esses caras têm que tomar mais anos de cadeia? O que eu acho justo é que a lei seja aplicada. Não, eu sei, mas aí tem. O tempo. Aí tem o tempo que o cara vai ficar em cana. Pode ser dez anos, pode ser cinco, pode ser quinze. É, o crime de estupro, geralmente, eles são apenados num crime em torno de oito, doze anos. Porém, lá, parece que é menos grave, né, a tipificação desse crime. Na Espanha. Na Espanha. Então, assim, o que a gente tem que... Quando a gente se revolta com uma impunidade que fica na nossa cara, primeiro a gente tem que ver se a lei está sendo cumprida. Lá, a lei garante que criminoso, criminoso sexual, tenha essa forma de tratamento. Responde em liberdade, o recurso ele pode recorrer, tem as esferas recursais. Se eu acho correto, claro que não. Eu acho que o bandido cometou o crime, ele já tem que ir pra cadeia. Mas não é assim que muitas vezes... Mas você acha que deve ser igual a Maria da Penha agora, que a mulher, ela pode falar o que quiser, que ela não é responsável pela... Boa, Emílio, boa. Porque agora tem essa treta aí, da Ana Hickman lá, né? Boa. Tá um bafafá aí. Que tira o valor, né? Eu acho muito bom você falar isso, porque a galera quer tirar a importância da lei Maria da Penha, que ela foi feita pra quê? Pra proteger a mulher, que é vulnerável e infácil ao homem. Não é toda mulher que vai fazer jus. É a vulnerabilidade. Seja a vulnerabilidade econômica, física, etc. Só que a polícia não é trouxa, Emílio. Chega lá uma malandra. Porque malandro e malandra não tem sexo, né? O bandidão não tem sexo. Chega lá uma mentirosa na polícia, achando que vai dar um pedalo na polícia, enganar a polícia, não vai. A gente sabe que a pessoa tá mentindo. A gente vai investigar o caso da Nájula, do Neymar. Perfeito. Entendeu? Mas se o... Quer dar um golpe na polícia? Tinha um vídeo, né? Eu sei, doutora. Mas o que eu digo pra você é o seguinte. A opinião pública, ela tá julgando antes. Julgando antes. Ela tá julgando antes que a polícia. Já decreta, já. Já decreta. O Neymar, se não tem aquela gravação lá. Se não tem o... Já acabou a carreira dele. Já acabou a carreira dele. E a gravação que ela usou, achando que ela ia incriminá-lo, né? É, e isso é um problema que a gente tem há anos, né? A gente tem aquela escola... Era a Escola Naval? Escola... É a Escola... Não era a Naval? Não, não. A Naval era lá que... Lá em... Eu sempre esqueço o nome. Escola Base. Base. Isso, Escola Base. A Escola Base. Condenaram, julgaram, pré-julgaram, destruíram. Naval é em Diadema. É em Diadema que foi os atentados, né? É, ela tem... E ali a Escola Base, os donos da escola foram realmente... Sim. Execrados, executados de forma sumária pela opinião pública. E no caso, descobriu que não foi aquilo que aconteceu. Então, esse problema do clamor da população, da sociedade, a imprensa querer previamente julgar de forma sumária, como ocorre no Tribunal do Crime, é algo que a gente também tem que o tempo todo bater. A gente não pode pré-condenar a pessoa com os indícios que acontecem, com o que está acontecendo sem ter uma prova concreta, né? Isso é fato. Ótimas considerações, doutora. Parabéns, Zé, pelo lindo trabalho que você faz. Ela é muito boa e competente. Posso puxar aqui? Eu quero falar do tio Paulo. Ela é a chefe... Ela é a chefe de todos os delegados. Ela é a chefe de todos os delegados do Brasil. Além de profissional, é uma pessoa que se prepara para o programa, é cheirosa. É só isso. É a chefe. Ela é cheirosa. Ela vem com perfume doce. Não, tem um perfume doce que me agrada. Deixa eu te fazer uma pergunta. O tio Paulo, essa história do tio Paulo que a gente colocou aqui, a sobrinha. De quem que você está do lado e o que você acha que vai acontecer? É torcida? Não, ela é delegada. Ela pode destrinchar porque ela tem uma opinião. Não é igual você, gordão. Fica em cima da mesa. Agora a pessoa quer colocar delegado como torcida. Quem está do lado? Está do lado do morto? Segura aí. Ah, eu estou do lado do morto, do tio Paulo. Estou do lado realmente. Existe um crime chamado vilipêndio a cadáver. O que é vilipêndio a cadáver? Que palavra é essa? Vilipêndio a cadáver? É você colocar escárnio, ridicularizar, debochar de um cadáver. Aí você vai falar, mas o cadáver não pensa. Por que existe esse crime? E a pena para esse crime é de um a três anos de cadeia. Poxa. Um crime mais grave do que se eu tivesse xingado uma pessoa viva. Mais do que se tivesse matado o cara. Não, estou brincando. É mais do que xingar. Ah, eu estou xingando alguém. Estou injuriando, difamando, caluniando. Quando você faz o vilipêndio a cadáver, é mais grave. Por quê? O cadáver não está lá para se defender. Ah, mas cadê? Como que o cadáver vai sofrer? Existem duas espécies de violação. Quando você viola o que você acha que você é, que é a sua honra. Subjetivo o conceito que você tem de você próprio. Que, claro, que o cadáver não tem mais. Mas o conceito que a sociedade, a população, os familiares têm da pessoa. Que é a honra objetiva. Essa perdura. O cara morre, vai perdurar essa honra. Então, esse escárnio que foi feito, é claro. Essa pena, ela tem que ser aplicada. Tem um grande problema aí. Não se sabe... Não sabe onde foi a morte. O escárnio foi da mulher da caixa. A que filmou. A sobrinha, né? Não, a sobrinha... Mas se a sobrinha não soubesse que ele estava morto. Essa é a questão, né? Então, vocês chegaram no ponto. Vocês chegaram no ponto. Você tem que partir do princípio da inocência. Vocês chegaram num ponto correto. A perícia não soube identificar de forma exata, de meio-dia às duas, qual foi o horário que, infelizmente, o tio Paulo morreu. Então, a partir do momento que for identificado, não só o conjunto probatório, é câmeras, testemunhas, a perícia mesmo, e se identificar se a sobrinha sabia que ele já estava morto, aí ela está praticando crime. Ela tem problema psiquiátrico, se é uma notícia agora. Se é uma notícia, inclusive que ela está sendo judiada na cadeia, né? É. Então, mas ele pode ter morrido entrando no banco e ela não sabia. Pode, Emílio. Pode. Às vezes a questão é se ela foi ou não, se cometeu um golpe. E aí, aí eu vou entrar em outra polêmica. O delegado, ele tipificou por furto qualificado mediante fraude. Aí eu vou fazer uma diferença rápida para todo mundo entender. Qual a diferença do furto qualificado mediante fraude? Você distrai a pessoa... Emílio, olha para lá. Aí eu furto aqui tua folha. Entendi. Delari. Eu estou fazendo um ar. Delari faz isso. Eu estou. Delari, olha para lá. Eu estou pegando. Eu estou agindo. Quando eu falo no estelionato, Emílio, olha o seguinte, esse papel faz mal para você. Eu acho que é melhor você me entregar esse papel. Eu induzo você entregar o papel. É o estelionato. Ali, aquele crime mais me aparenta, o estelionato, ela induzir a caixa do banco, que o cara estava vivo, que estava sendo... E aí ela entregar do que ela distrair a mulher do caixa e furtar o dinheiro. Eu acho que não era isso. Ela não ia furtar 17 mil reais, né? Eu acho que ela ia fazer essa transação ser feita enganando. Então existe o enganato. Mas eu também não gosto da mulher que filmou, porque ela fica... É! Está mortinho, não está... Ele não está bem. É, ela fica zoando. Eu discordo completamente da sua pessoa. Eu acho que a mulher... Não, desculpa. Eu não acho que essa mulher que filmou também... A mulher que filmou, ela ficou assustada, não sabia se o cara estava vivo ou morto e ela estava achando que aquilo poderia sim ser um golpe. Ah, sim. E aí ela tem que pegar o celular e filmar e... Para dar clica. Justamente. Se ela estivesse preocupada... Por favor, tem um médico aqui. Parece que ele está passando mal. Tem um médico. Um médico. Por favor, o médico. O médico do banco. Traga o médico. Tem um senhor aqui passando mal. Lógico, eu não estava preocupado com nada. Desculpa. Você me deu, eu acho. Acho que não. Mas foi estranho mesmo. Boa colocação, Emílio. O pessoal vai sacar o celular. Você chama o médico, pô. Boa colocação. Ali mais parece ela querer produzir uma prova. Uma prova até para viralizar em redes sociais. Rendeu o bloco. Rendeu o bloco. Rendeu o bloco. Do que ajudar o senhor que aparentava estar morto e daí verificou-se que estava, né? Difícil o seu trabalho, hein, doutora? Não é difícil? Eu acho de vocês mais difícil. Nada. Eu acho bem mais difícil de vocês. Doutora, quero agradecer muito a sua participação. Não, sempre é muito bacana quando você vem o seu trabalho magnífico lá na Associação dos Delegados. Ela manda em todos os delegados do Brasil. Não manda nada, Emílio. Quando você encontrar um delegado assim meio machista, sabe? Um delegado. Um toque. Um toque. Um toque. Um toque. Você fala assim, ó. Vou te desconstruir. Eu vou ligar para a doutora Raquel. Eu vou falar com a doutora Raquel lá em Brasília. Isso aí. Na hora ele abaixa. Se torna um delegado desconstruído, né? Isso aí. Obrigado, doutora. É engraçado. Deixa eu passar. O Instagram da doutora é Raquel Galinati com dois L's. Raquel Galinati com dois L's. Você segue. A doutora tem um selinho azul para você seguir. Delegada de polícia, eleita cinco vezes consecutivas como uma das melhores delegadas do Brasil. Uma salva de palmas. Vamos. Obrigado, viu, doutora. Obrigado, obrigado. Obrigado.